Eu fui viajar, o Lucas tá na minha casa trabalhando no estúdio E a minha mãe tá com o Theo lá, lá no quarto dela, enquanto ele tá dormindo Você tá dando quantas mamadas por dia, Sandy? Ah, a filma seis, por aí Ah, a filma seis, por aí Tá com o berrante, seu moço Obrigado, goiadeiro Eu tenho nada pra comer em casa E aí, me vê a ideia Por que não comer terra? Porra, meu irmão Coloquei a terra na moral, na panela Esquentei em cem graus Meu irmão, joguei uma água, tasquei um leite Falei agora, vai Meu irmão, mandei pra dentro A água com leite e com terra Irmão A brisa que bateu a milhão, parceiro Moleque Como é que ele bagulho Parecia um petigador, parceiro Puti, eu tenho 22 anos Você tem quantos anos? Deu 13 13, né? É Então quer dizer que tu nasceu depois de eu, não foi? Foi Tu não sabe mudar matemática, não? Tu nasceu e depois de eu, não foi? Ah, tu deu Só o que elas gostam de ouvir 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 Eu posso tocá-lo? Com todo respeito, querida Mas não acho que aguente meu cajado Aposto que eu aguento Tu é que, mano? Tu tá ficando doido? Não, tu querido, tu que deixa Você sabia que se você guardasse todo o dinheiro que você gasta em cachaça Durante toda a sua vida Você teria uma Ferrari hoje em dia? É? Você bebe? Não, nunca bebi Cadê a sua Ferrari? Hoje tem baile na favela E o Matheusinho vai estar lá Ele na favela E os maloca vai estar lá De guarda-chuva na mão Sogando o dedo pro ar De guarda-chuva Quem é Renato? Renato? Que que é Renato? A Renata do telefone É... A... Renata... É... Ah, Renata! A Renata é minha dentista É minha dentista E por que você, Samuela, de linda, meu amor? O quê? Não, aqui é normal, né, filho? Você me conhece Eu chamo todo mundo assim É minha linda É meu amor Oh, meu lindão É meu amorzão, né? Você sabe que é normal, né? Não sei, não Nunca vi você falando assim Não, o que que você gosta, então? Diz aí Ali na favela E o Matheusinho Vai estar lá Revista Diz aí, pode falar Pede Boneco Super-herói Do Lego Não, beleza Show de bola Quanto que é? 10 reais Olha, filho Vamos fazer o seguinte, então Eu vou te dar 20 reais A gente fica no 0 a 0 E você não conta nada pra sua mãe Tudo bem? Tá bom, papai Mas vê Se melhor é o valor da próxima vez Porque nesse tipo de situação A mamãe me dá 50 reais Eu levei Foi ganha Eu levei Coronavírus Por que que o mundo inteiro está O mundo começou a falar dos riscos de uma nova Olha, não é à toa que muita gente está Será que estamos à beira de uma epidemia? Amor Chega Chega En 수 E você E você E você Transcrição e Legendas por Query